Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre tag irmãs. Só que tem um porém. A minha irmã, ela não quer aparecer. Ela só vai falar. Ela vai se apresentar, mas só falando. Ela não gosta de sair vídeos, então vai ser um pouco incompleto. Mas vocês vão dar boas risadas, porque a gente tem muito o que falar. Atem. Bora começar? Oi pessoal, aqui é Flávia, irmã de André. E hoje a gente vai fazer um Tags Irmãs pra vocês. Eu agora vou responder pra vocês. Quem é mais velha de vocês? Bom gente, a mais velha de nós duas sou eu. Qual o apelido entre vocês? Desde pequena que ela me chama de Dey e eu chamo ela de Fábio. Qual era a brincadeira preferida de vocês? De vocês não, de nós duas. A brincadeira preferida de nós duas era balançar bem alto a rede, de eu ir até o teto. Um dia eu levei um tombo bem grande. Qual a lembrança preferida que você tem da nossa infância? A lembrança preferida que eu tenho da nossa infância, acho que é brincando de casinha. Que a gente se chamava de Líria e os bonecos eram Paulo. E os penteados, lembra da piscina? Sim, os penteados que a gente fazia na piscina. A gente mergulhava e fazia altos penteados. Oi Líria. E dizia, oi Líria, tudo bem? O que mais irrita você? O que eu faço? O que mais te irrita? As perguntas. Ela faz muita pergunta besta, sabe? Aí às vezes eu me irrito. Qual o meu prato preferido? Qual a comida que eu mais gosto? A comida que você mais gosta é... O que é que é o irmão que não sabe nem o que eu mais gosto? Camarão. Ah, camarão, esqueci. A comida que ela mais gosta é camarão. Se você pudesse viajar comigo assim, qual o lugar preferido? A gente fazia uma viagem junto. Eu gostaria de ir com ela para os Estados Unidos. Para a gente curtir bastante. Gasta muito, seis dólares. Seus dólares? Hum, o que é que eu queria? Eu queria ser quando eu crescer. Não pode falar. Gente, ela sempre quis ser chacrete. Rita Cadillac. Rita Cadillac. Rita Cadillac. Porque ela esquece dela mesma. Ela faz tudo para os outros e esquece dela. Qual é uma coisa que você queria ter, assim, parecida comigo? Gente, eu queria ter parecido com ela o tornozelo. O tornozelo dela é bem grosso. E o cabelo que é belíssimo, bem bonito. Com que frequência a gente se fala? Todos os dias a gente se fala. Todos os dias. Ela me enche o meu saco, sabe? Ela fica ligando para mim, tanta besteira. E eu respondendo também. É assim que a gente se fala. Todos os dias. Qual a piada da gente que a gente tem juntas? Piada? Gente, eu não posso falar. A piada, a gente não pode falar aqui, não. A gente mesmo é uma piada. É. A gente mesmo é uma piada. Quem é mais alta? Ela é mais alta. Eu sou baixinha. Qual é a coisa que eu faço melhor, que você acha? O que ela faz melhor é cozinhar. Poxa, ela cozinha bem pra caramba, minha gente. Vocês precisam ver a minha irmã cozinhando. É demais. Que celebridade eu lembro? Eu acho ela parecida com Laura Pauzini. Outros dizem Barbara Strauss. Saltos ou Rasteirinha? Rasteirinha. Não vai falar do Joanete. Não pode falar do Joanete. Ela não quer que eu fale, mas ela mesmo falou. Ela falou que tem Joanete. Falou com quem? Qual o meu filme preferido? O filme dela preferido... Quanto é o filme dele? Sensuais. Ela adora filmes sensuais. Qual o filme preferido da... Não, o filme eu já falei, não foi? O que você mais gosta em mim? O que eu mais gosto na minha irmã é o senso de um pouco. Ela é muito bem-humorada e adora fazer piada. A Globo tá perdendo. Bem, era isso que eu queria saber. Tudo que ela achava de mim. Beijos, pessoal! É uma pena, né? Que ela não quer aparecer, mas... Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha tag, irmãs. E se vocês gostaram, dê um like e se inscrevam no meu canal. Tchau!